Põe a mão na cabecinha, põe uma cinturinha, põe a mão lá na perninha Pra em cima, pra em cima, pra em baixo, pra em cima, pra em baixo Quero ouvir coragem a cantar, esta moda que eu inventai Consegui um favor, este é o favor e eu escutei Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver Que está triste, fique com medo, eu sinto, vai aprender, olha Põe a mão na cabecinha, põe a mão na cabecinha, põe a mão lá na perninha Pra em cima, pra em cima, pra em baixo Põe a mão na cabecinha, põe a mão na cabecinha, põe a mão na perninha Pra em cima, pra em cima, pra em baixo, pra em baixo Põe a mão na cabecinha, põe a mão na perninha Põe a mão na perninha, põe a mão na perninha Põe a mão na cabecinha, fora da pinturinha 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 Põe a mão na cabecinha 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 Obrigado.